Tu és soberano Absoluto Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amava-me a Ti Tu és, Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amava-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Valeu, Carlão! Valeu! É! Obrigado, gente! Obrigado, Carlão!